O que nós queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. O que nós queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. Isso é digno de uma tatuagem, digno de uma tatuagem. Eu tatuaria isso no meu corpo. O que nós queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. O XXI é que ainda cria o progresso como uma lei de história. Nós cria que, depois da Segunda Guerra Mundial, haveria um progresso. Bom, havia dois visões. Havia o progresso soviético e o progresso ocidental. Mas era a mesma religião do progresso, a mesma certitude historica. Or, hoje, a mythologia ou a religião do progresso se são effondradas. Nós não cria mais ao progresso. E o futuro, é o incerto. Nós vivemos na incertitude. E é também um traito que manifesta a cumprimento entre o XX e o XXI e o XXI século. O que eles chamam de post-moderna, mas a meu amigo, são termos impropres. A verdadeira, é que é entre duas visões. C'est-à-dire, a modernidade, que havia para moteur triomphant, a science, a raison, o progresso, ela é em crise. Então, é que é a post-modernidade que apareceu? Peu importe o termo, eu não acredito. O que há, em todo caso, no XXI é que é a crise da modernidade. É a crise da razão. É a crise do progresso. É a crise da democracia. É a crise generalizada da humanidade. E, assim, eu acho que nós temos um futuro muito incerto, mas, provavelmente, muito interessante. Eu acho que o destino está escrito no desafio, não? Que não estão nas linhas da mão, como creem as senhoras gitanas, que às vezes se me aproximam e se oferecem a leermelo. Se eu vou ler o destino, eu digo, por favor, por favor, senhora, não cometa essa crueldade. Por favor, aléjese. Le pago o que seja para que não me lea o destino. Porque eu não quero saber o que me vai passar. O melhor que me ocorre é o que ainda não me ocorreu. E esta certeza de sorpresa, de asombro, de coisa desconocida que me espera, é o que me alienta a viver. O destino não está nas linhas da mão, está nos desafios que enfrentamos. As novas utopias nascem do conflito entre as novas tecnologias, muitas, e as velhas, mas elas, muitíssimas. Imaginar o futuro. Desafio que mobiliza cartomantes, astrólogos, escritores, cineastas, médicos e economistas. A grande luta, hoje em dia, é salvar o planeta. Acho que essa é a grande luta. Eu acredito que haja, realmente, uma ameaça à sobrevivência da vida no planeta. E se não se encontrarem fontes de energia renováveis, e se não se partir para uma economia que não seja tão predatória do ambiente, acho que a gente corre o risco de acabar com a vida no planeta. O que é a humanidade? O que é a humanidade? É de dizer non à nature. A nature tue a peu près 8 enfants sur 10 durante as 5 primeiras anos. A gente disse non, a ganho, agora os filhos não morrem. Tant melhor. A nature a feito o que ela podia, ela me deu dois olhos, dois oreos, etc. Bom, obrigado. Mas o que é importante, é que a nature m'a dado um sistema nervoso central que me permite ser consciente. E, sendo consciente, eu prendo em charge mon avenir. E, du coup, quando eu digo non à maladie, eu digo oui a isso, eu digo non a cela, mas cela nos debouche sobre uma espécie de democracia de l'éthique para que nós, 6 miliardos, nos preguem em mão a nosso destino e nos preguem um objetivo. A questão social tem que ser pensada dentro da questão global planetária. Isto é, devemos combinar o pacto social que os seres humanos fazem entre si para viver de forma civilizada com o pacto natural. Isto é, devemos conviver com a planta, com o animal, com o planeta Terra, porque se não garantirmos esse substrato, é impossível o pacto social, é impossível a sociedade. O futuro é muito longe de desaparecer, obrigatório, pois provavelmente nenhuma espécie não duraria mais de algumas centenas de milhões de anos. Mas é ainda longe. Por consequência, esse futuro de desaparecer, de qualquer forma, em 5 miliardos de anos, o Sol vai explosar, então sabemos que o futuro é a desaparecer. O importante, é o que aconteceu antes. E o que aconteceu antes, é tentar viver os uns com os outros. para mim, para mim, hoje, a grande centralidade é fazer uma opção pela Terra contra os pinochetes que dizimam e devastam a Terra, que para mim é o sistema do capital, na sua forma de modo de produção, e o neoliberalismo, na sua forma política, esses são genocidas, geocidas, ecocidas, e a nossa luta é derrubar essa cultura que poderá nos conduzir ao caminho já percorrido pelos dinossauros. Se a gente se bat os uns contra os outros, com os motivos que temos, em particular, as bombas atomicas, podemos fazer a humanidade em alguns dias. Isso é possível. Eu me inscrevi desde o início contra a ideia que a competição é um fator de progressão. E, por exemplo, os maiores progressos da humanidade, não foi o objetivo o resultado de uma competição, mas o resultado de um desejo de compreender. Prenamos o caso de Einstein. Einstein estava em competição com ninguém. Ele estava todo o seu, em face de problemas que ele não sabia resolver, que ninguém sabia resolver, e ele finalmente encontrou uma solução. Mas ele não encontrou em um espírito de competição. Ele não disse que era mais forte que um outro, que era mais rápido que um outro. Ele disse que era o que eu vim encontrar, e eu sou todo feliz. E ele compartilhou. E, por exemplo, os verdadeiros progressos da humanidade foram feitos independentemente da competição. Não há outro choque que a razão, e a razão para a não competição. Então, a solidariedade. Não há necessidade dos outros. para mim, a nova utopia é o novo reencantamento da Terra, o cuidado da Terra, sentirmos nos Terra e humanidade de uma coisa só, como os astronautas continuamente nos dizem das nossas naves espaciais. Não há diferença entre Terra e humanidade. É uma coisa só. Então, nós devemos amar essa realidade, cuidá-la, preservá-la, criar as condições para que elas se mantenham e possam coevoluir, como já vem evoluindo há 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta. Como nunca antes da história, em duas ou três gerações, se nós não cuidarmos, a própria espécie humana poderá desaparecer definitivamente. Então, não se trata mais de colocar a sociedade como centro. O centro é o planeta. A utopia é um mundo onde, justamente, nós fazemos confiança na razão com uma finalidade que seria para cada homem a rencontra dos outros. O que eu sigo, eu lhe repito, são os linhas que eu digo. O que eu pedo são as rencontras. E aquilo que é mais urgente hoje é cuidar das crianças abandonadas, dos idosos largados, do planeta devastado, dos ecossistemas super explorados, da água que faz falta. Tudo tem que ser cuidado porque estamos dentro de uma era da super exploração de forma ilimitada de todos os recursos. A água é renovável. Em bom português, se o sol estiver funcionando, ele evapora a água, a água se condensa e volta. A água não é esgotável. Você pode dizer água limpa e barata é esgotável. Porque você concentra a população enormemente. Uma coisa é existir a água, outra coisa é a água à disposição dessa população concentrada. São coisas muito diferentes. Não é isso? Capitalismo, se puder converter o ar em um robótico, converte. Se puder converter a água. Aliás, nas passagens, uma das diretivas do processo de desdobramento do capital central no mundo é comprar a companhia de água por todos os lados. E aquilo que o sistema mais produz não é máquina, nem televisão, nem filme. O que o sistema mais produz é lixo, são dejetos. É a expressão do descuido do ser humano. Para que serve o progresso? Para o bem ou para o mal? Para beneficiar a humanidade ou para concentrar riquezas? Quando você fala no desenvolvimento da indústria, a indústria se desenvolveu muito. Agora, a indústria nos ajudou a progredir. Essas são duas discussões que estão, que são siamesas, talvez, mas que são discussões separadas, independentes. Hoje, a gente percebe que todo o desenvolvimento industrial que teve nos últimos séculos, ele não necessariamente gerou um progresso para o planeta, um ambiente sustentado, pessoas mais felizes e assim por diante. O que é que é desenvolvimento sustentável quando você tem energia baseada em combustíveis não renováveis? Veja bem, quase que 90% da energia consumida no mundo é não renovável, sendo que só os Estados Unidos consomem aproximadamente 30% para o combustível não renovável do mundo. Então, a gestão do salve o planeta, pode-se ter uma leitura que seria a seguinte, os americanos aceitarão reduzir seu padrão de consumo de energia? Os chineses moderarão o seu consumo de carvão? Hoje em dia, nós vivemos os efeitos do êxito de uma sociedade que negou a dimensão da sua inscrição profunda na natureza. Sem que nessa perspectiva eu esteja recuperando a dimensão tradicional romântica. ou seja, uma sociedade onde todos queiram partilhar do American Way of Life ela é uma impossibilidade, eu diria também física. O planeta não suportaria que todo mundo tivesse um carro, além do que as nossas cidades já estão suficientemente congestionadas com um terço das populações tendo carro. A nossa cidade ela já é a própria síntese do planeta. Até a chamada classe média vai sendo sacrificada pelo objeto desejo dela que é o automóvel. É tal a população automobilística que você dá prioridade à população mecânica em relação à população humana. É finalmente o gâchis mesmo de ir em avião como a gente faz. E eu acho que não podemos não poderá dilapidar as recursos, em particular do pétrole. Isso é terminado em um século ou dois. Por consequência, você tem que viver com menos energia e utilizar de energia solar. Todo mundo critica a crise ambiental. Todo mundo é contra o aquecimento global. E as próprias empresas capitalistas começaram a assumir a ideia de você fazer empresa verde, selo verde, sustentabilidade, responsabilidade socioambiental. Mas tudo isso está em torno de uma coisa que a gente não consegue enfrentar, que é o ideal de progresso. Toda saída econômica que a gente dá é uma saída insustentável, apesar da gente sempre falar que nós estamos preocupados com o meio ambiente. Agora, os ecossistemas não são como de uma geladeira que você resfria de novo. O que você perder, você não vai conseguir repor. as velhas lutas continuam, a fome não acabou, a corrupção vai muito bem obrigada. Os sem teto e os sem terra continuam lutando pela terra e pela casa para morar. Marx tem uma parte, não tudo, mas uma parte que fica pertinente. Mas, tem que inventar outras coisas. É por isso que eu encontro Negri interessante. Ele procura, a partir de Marx, a avançar de outras coisas. Em todo caso, eu acho que a mundialização é algo de muito importante de muitos pontos de vista. Mas, principalmente, que a mundialização não é algo que nós preferimos ter ou não, mas é algo que está lá. e que está lá, não, porque é o capital que a construiu ela. Ela está lá porque são as lutas que lhe desejam. É a dizer que a globalização é um produto de desejo. É um produto de desejo de des ouvriers e de gente do todo o mundo. Sim, porque a classe ouvira, agora, ela é ao Brasil ou na China, ela não é aqui. Aqui, você não pode fazer isso. Aqui, na mundialização, o que acontece, é que a nova divisão internacional do trabalho que se mete. e as grandes grandes firmes internacionais têm um do trabalho muito baixo e então, elas envoiam todas as usinas ao Chile, ao Brasil, em Inde, em Inde, em Inde, etc. Aqui, nós vamos fermos as usinas as unes derrubadas. Então, aqui, há de menos em menos de usinas e os os dos 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 e não não desenvolver uma mentalidade de avant-garde. Hoje, ela é com os sem-terres no Brasil, ela é talvez na parte mais radical do da Couto. As protestas contra a globalização neoliberal foram centradas no sul, não no norte. Eles foram em lugares como o Brasil, em Inde, em África, há anos. Finalmente, eles foram o norte, em Seattle. Bom, quando ele chega o norte, você não pode ignorar ele ainda mais. As longas as trabalhadores em Brasil, ou pesantes em Indy, você pode pretend que eles não existiam. After all, 90% do mundo do mundo carece sobre eles. Mas quando ele chega o riquei, então ele tem que ser visível. Então, a pressa e so on fala que o movimento começou em Seattle, que foi 15 ou 20 anos depois que ele chegou. Mas então, ele foi visível nas ruas dos Estados Unidos e você pode pretend que você não vê isso. como ele quer. E eu acho que o movimento que ele chegou aos Estados Unidos e Seattle, para isso, é um movimento muito simples. É um movimento, os Estados Unidos são que ele chegou a fazer um movimento muito pluralista, libertaire, muito respeitoso dos outros, aceitando que ele tenha des contradictions, aceitando que ele tenha diferentes pontos de vista que se exprimam em um movimento. organizando o movimento, organizando o quadro que permite, aos diferentes pontos de vista, de se exprimir no movimento. Isso é muito importante. É uma ruptura com o que se fazia antes, onde todo mundo devia fazer a mesma coisa, em uma tradição marxista. E houve uma grande virada ideológica para favorecer a ideia que a sociedade civil tinha que participar na condução do governo e que essa participação era uma manifestação de cidadania. Lembra que, nos anos 60, ninguém falava em cidadania, porque seria a cidadania num Estado contra o povo. Então, o objetivo era acabar com esse Estado e transformar a sociedade. O protagonismo da mídia, o quarto poder, impõe novos códigos às formas de se fazer política. As novas tecnologias ajudam a formar a aldeia global. A tribo fez-se o mundo. O mundo fez-se a tribo. Não se pode pensar na política sem também agir dentro da mídia. O grande papel da mídia no controle da sociedade é caracterizar os grupos que estão tentando transformar a sua posição na sociedade em grupos violentos. A caracterização dos periféricos como violentos. Eu vi isso também em Nova York. quando nós manifestamos nos protestos contra a OMC e tudo isso, tinha tantos policiais quanto manifestantes. como as identidades de luta contra o capitalismo, de luta de identidades de classe são afaibidas hoje, as identidades nacionais, as identidades religieuses tomaram muito de place. Eles tomaram muito de place no caso da mundialização e elas são uma das respostas de crítica à a mundialização. Eu não acho que a concepção de um Estado de uma nação que vem dos anos 20 até os 60 é apropriada para uma luta de hoje em dia. Tem que se pensar de outra maneira. A mundialização não é a mundialização do capital. O capital é tranquilo, contente de uma nação. O capital se construiu durante de séculos dentro dos dos de uma nação, de uma nação. O capital e a nação são a mesma coisa. Não podemos imaginar o capital sem a nação. Sem a nação, ele não teria o capital. Isso é a história. não é que eu que eu a inventado. Eu, eu a recebo como uma nação. E quando eu entendo hoje de pessoas que me dizem que a nação pode nos salvar, ok, faça a guerra com a Argentina, faça a guerra com a Bolívia, faça o que você quiser. Mas você não comprena a possibilidade enorme que há hoje que há hoje, que é a que é a de desenvolver o desejo de estar juntos, de construir uma nova democracia que não passa a través o royaume, a dominação territorial, a disciplina imposada, a divisão donada. Isso, você quer a liberdade. E a liberdade, ele a vontade através da migração, através dos que são grandes processos que atravessam as frontas, que investem os países da qual o fato de fazer de melpot, de modificar genéticos da arte humana é fundamental, na qual de destruir todas as limites que foram posadas por a tradição, por o poder, por a nação. Tudo isso, isso é fundamental. é isso que eu falo, o que eu digo quando falo de globalização, eu falo de uma revolução que está acontecendo. Robsmão dizia que em momentos como esse, a resurgência civilizatória virá por polandas religiosas. Eu vejo que a geopolítica mundial hoje obviamente é a geopolítica do petróleo, mas as linhas de fissura estão aparentemente assumindo o discurso religioso. E você vai encontrar hoje um aspect mais 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 é que agora a direção atual dos Estados Unidos mêne uma luta do bem mas não se fala de cruzada porque a referência évoque muito o conflito entre o cristianismo e o islam mas de facto mêne um conflito do bem d'un mundo en fait de origine chrétienne contra des forces dispersas plus ou moins unifiées sous l'égide d'Al-Qaeda que ela representa de son côté e o bem sob o bem sob o retorno à islam e de uma vontade de retorno ao califão então nós vemos que o grande conflito ideológico entre hoje o oeste dos Estados Unidos e o mundo ou uma parte do mundo islamico quando se radicaliza a une composante religieuse a minha hipótese é outra a minha hipótese é que no caso brasileiro no caso sul-americano de um modo geral eu diria você é que as chamadas novas religiões elas estão fazendo um processo de reconstrução do lugar e reconstrução das vizinhanças porque se você não integra o povão numa utopia mundial ou numa utopia nacional você deixa o popular em busca da sobrevivência desenvolver o amor ao lugar que é o que caracteriza o povão você sabe que é muito frequente o popular dizer assim lá todo mundo me conhece lá eu conheço todo mundo lá é o lugar onde ele vive ou onde ele nasceu lá ele tem identidade metem medo a sociedade multiétnica as mudanças sociais as descobertas científicas sempre representadas como perigo a contemporaneidade em geral abre caminho até mesmo entre os jovens a nostalgia de um passado muito idealizado combinam-se uma memória curta e uma esperança breve e o resultado é imobiliado o passado pode ser um bom refúgio mas o futuro é o único lugar para onde podemos ir Walter Veltrone ex-prefeito de Roma em todo caso é seguro que por mal hecho que estemos não estamos terminados e que se não estamos terminados podemos rehacernos nos 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 de outra maneira para que o mundo seja uma casa de todos um campo de concentração para a maioria de seus habitantes e para que seamos capazes de recuperar a visão do outro do prójimo do que que passa por a calle de um homem ou de uma mulher que não conhecemos que anda por aí e deixar de verlo como uma amenaza para começar a verlo como uma promesa e de uma mulher fãs 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 fãs